A CIDADE NO BRASIL 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 Mas cada um roque tem um destino. Cada um roque tem um aspecto de bebida. Ok. Mas agora, o que passa? 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 Agora você vai começar o princípio básico da Astrologia Vedica. Mas agora eu não atende nada com o planeta. Eu não estou ali, também. Eu não vou fazer o quê e eu vou me mostrar aqui. Nós nos mostraram, e a hora, o dia de nascimento, onde eu moro, e a hora de nascimento, onde eu moro. E agora eu vou colocar o planeta onde eu moro. Não há planeta, não há planeta, mas é o Hoki Naki. Na teoria, o mês começa a interpretar a carta natal ou o gráfico natal. O mês está assim? O mês está assim. O mês está assim. Nós já sabemos. De um dia? Não, de três, quatro horas. Mas é um dia que... Mas é um mês que a gente começa a fazer isso. Nós temos testigos de nós aqui. Astrologia védica, você está praticando? Correto. Nós já praticamos cinco anos. Mas para que você praticamos? Para você? 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 Não, eu dava isso a vida diária para eu dar o crescimento pessoal. Por exemplo, para a parte, eu me ajudava com o meu amigo e eu me ajudava na escola, no estúdio, um mês que eu trabalhei. Você trabalhou com a place que Glenda me mostrava regularmente ou um dia você trabalhou? Um dia eu trabalhei um dia. Você reconhece bem? Correto. Então, a segunda temporada, eu vou interpretar o que você trabalhou, o que você trabalhou, como você tem que atender a certa situação? Exatamente, correto. Assim não funciona. Depende da posição do planeta? Correto. Sim, Aileen. Correto. Eu vou tomar as minhas coisas que eu não sei. Posso me entender o que eu tenho aqui no papel? Eu não posso imaginar o que eu tenho aqui. Essa aqui, Aileen, eu vou tomar as minhas coisas que eu tenho aqui. Sim. Essa aqui é um oficial, né? Essa aqui é um oficial. Essa aqui é um oficial. Naturalmente, eu tenho um teoria que eu não posso explicar. Mas essa aqui é um oficial. A gente tem que ter todo o planeta que eu tenho aqui no bloco, não? Sim. Eu posso influenciar. Essa aqui é um almoço, certo? Eu posso mudar. Claro. Eu posso neutralizar e até eu posso suavizar e mudar também. Ah, você sente que eu tenho mais controle sobre a minha vida agora aqui? Correto, sim. Isso ajuda. Isso ajuda a me mudar o diário. Então, a gente tem que sair de um viajo com a nossa pesquisa na Índia. Então, na Índia, não tem que conhecer a prática. Astrologia Vedica, é? Astrologia Vedica, é? Astrologia Vedica, correto. Então, eu tenho que fazer. Ou, minimál, é que eu tenho que fazer um divorcio, que não sei o dia sento. Que se in o lugar de Nader, vai estar aqui para quitter teve nosso almoço. Mas nunca isso é fácil para mim criar o planeta. Não tem que decidir. Mas é uma situação fácil para mim? Não tem que pedir um. Não tem que fazer que a治wadora não seja assim, não. A Astrologia Vedica, né? Sim, é? Eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei. que as pessoas que são assim, que são assim, que são assim. E o que é assim que estão fazendo, crescer e desenvolver no meio. Assim é o desenho que eu não vou fazer mais complicado. Assim é o mesmo? É claro, pois não tem casualidade, tu costa mais uma coisa. Correto. Então, já sabe agora, pois tem um seminário, um workshop. Sim, um workshop. Mas para que desculpem, pois eu não me chamo, sim. Pois eu fiz uma chamada, registrava um número. Pois é, em um dado momento, se não alcançar a quantidade de pessoas com nós que não se vê no outro caminho de hoje. Ah, já. Que me dê bom, porque eu chamo de um bom número. Na que número? O número não está... 5 6 7 07 57 ou 5 10 38 27. Ah, é como se chama? Ah, é como se chama? Como se chama onde não é? 5 6 7 07 57, 5 10 38 29. Não é como se chama? O WTC. Ok. Mas se você sabe quanto é, é claro. Você tem gasto muito. Claro. Quanto custa? R$45,00. Para o workshop? Sim, sim. Agora eu saí e fiz o workshop, porque eu comecei a fazer essa forma, minha blueprint, então, todo dia, todo luna, interpreta minha vida? Sim. Sim. Correto, Elin. Como é algo mesmo para buscar moda de HCC? Ah, eu acho que eu cresci. Eu comecei a conhecer a fundação, depois eu pratico yoga, algo que eu acho bom. Sim. Então a fundação deu a possibilidade, que eu cresci e conheci, então eu me conheci. de uma maneira, a glena me sacava. De uma vida não tem casualidade. Tudo custa chegar, não é momento que tem que chegar. Tem hora e porta, mas não é mais cruel, porque a gente já está em seu destino, mas, tudo é evidente, não custa nada, nem momento, nem hora que tem que suceder, não tem que suceder, um dia para mim, nem um dia depois. É do par de nós. É, então, o par de não tem casualidade? Não. É, então, a menina, você vai ficar capaz de conhecer as móveis, de repente, assim. muito bem, tu não tem que ver, não. Eu vou me visitar, mas eu não estou aqui, não. Basicamente, eu estou aqui. É trânsito de Saturno. É trânsito. É trânsito. É trânsito. É trânsito de... É trânsito. Está passando. É passando. Foi começando a 15 de novembro. Então, um trânsito, que é um parqueiro na Gê. Para Kiko. É trânsito de aqui, um trânsito que dura 3 anos. Normalmente, o trânsito de Saturno dura 3 anos, Isso durou dois anos e meio. Então, durante o trânsito de três anos aqui, isso vai bem bem, bem bem. Isso é muito importante dizer em inglês. Isso vai bem bem, bem bem. Isso é muito influência na comunidade e no mundo. Como assim? Desenvolvimento, eventos... Bom e malo? Não, isso é justiça. Porque o trânsito é livre. É livre da balança. Então, o trânsito é forte. E disciplina. O trânsito é livre da comunidade e disciplina. O trânsito é livre da balança de injustiça. E aí, eu quero ver... Os próximos três anos aqui? Sim, sim. A partir do seminário, eu vou ver a carta natal. Eu vou ver a casa do trânsito. Quando eu vou ver a casa do trânsito, eu vou ver a casa do trânsito. que me senta trabalho em parte, qualquer parte, as pedido para mim. Um cambio que está se ele é mais justo? Mais justo. Vou terminar na comunidade também, em todo o mundo. Feito dia 5 de novembro, ele começa, e está dura, seguro, uns três anos, para purificar a vida, o planeta. Que vem nosso processo de justiça, de purificação hoje? Claro, claro. Intermundo? Sim, sim, sim. Nós não estávamos a dizer, papai, papai, o que é famoso, vai Google, vai Google. Muita pai é um beck, hein? Vai Google. Então, eu vou te olhar com dia 5 de novembro e acaba, quando é um sensativo, com o conhecimento de astrologia, te olhar e camina, começa a todo lugar. E você está seguindo, você está na altura, com o começo de dia 5 de novembro? Claro. Claro. Legenda por Sônia Ruberti